Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, um pouco cansada, né, gente? Deixa eu contar pra vocês que nós estamos... Bom, gente, eu, assim, ó, os meus dedos tô quase sem cor de tanto atender, né? Mas estamos aí atendendo todo mundo, tá? Atendendo todo mundo. E, ó, eu queria falar pro pessoal do Grupo das Águias que, pessoal, hoje à noite eu vou preparar previsões pra vocês, tá? Para o grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E queria agradecer o pessoal do grupo. Minhas alunas estão quase acabando essa primeira turma. Logo vai se iniciar a segunda turma, tá? E nós também vamos abrir um programa, gente, para afiliados. Para você fazer o teu salário de 1.500 a 3.000 reais. Vai ser muito legal, né? Então tu vai aprender a vender na internet. Está tudo sendo planejado com muito amor e carinho. Afinal, gente, a gente fala, fala de prosperidade, mas... Mas a gente tem que ensinar como, né? De sumulho, ô do céu. Que pelo, Júpiter. Júpiter tem que ir pro banho. É, o pessoal tá amando o grupo. Quer dizer, espero que sim, né? Hoje de noite eu vou fazer por escrito as previsões, tá, gente? Ou por áudio. Vamos ver o que a minha intuição vai dizer, tá? É muito legal porque tem as revelações dentro do grupo, tá? A gente mantém fechado porque é quase uma... Vai lá, meu amor. É humanamente impossível, né, gente? A gente abrir e deixar todo mundo falar uma vez. Eu fui inventar de abrir, né? Leiga no grupo. Zericórdia do Senhor. Então, gente, fiquem preparados que já vai entrar aí. Na semana que vem já vai abrir as novas... Não, assim, Júpiter! As novas vagas do grupo. Da segunda turma do Mulheres vão com as águias, né? Juntamente com esse projeto, tá? Que é o projeto Cocriando Fortuna. Que vai ser um projeto também que eu vou colocar junto do grupo. Não assim, meu amor. Tá mordendo a mãe por quê? Que eu vou colocar junto do Mulheres vão com as águias. Que vai ser muito legal, né? Ensinando vocês a cocriar. Bom, hoje tem bastante previsão. Júpiter não assim. Nenês, chama o Júpiter lá pra mãe e filho. Vai lá. Vai lá no quarto, Júpiter. Para de morder. Não assim, é feio. Então, assim, gente, vai ser muito legal. Porque, assim, no grupo... O pessoal tá pedindo se eu coloquei silicone, gente. Não, eu não coloquei silicone. É que geralmente eu não uso decote. Eu não coloquei silicone, ó. É meu. Eu não uso decote. Aí, quando eu uso, parece que tem bastante. Mas eu não tenho muito peito. Mas também não sou tão despeitada. Não coloquei silicone. É o meu peito normal. É porque esse bode, ele é um pouco mais apertado. E geralmente... Eu não uso, assim, decote. Decote. E hoje eu coloquei, então, dá a impressão. Mas não é, tá? Eu até gostaria de colocar silicone. Mas não coloco. Porque eu acho que ainda não... Eu não teria coragem de passar por uma cirurgia, assim... Mexendo meu corpo, essas coisas. Eu nunca fiz cirurgia nenhuma. A única cirurgia que eu fiz foi de cesárea, do meu filho. Não assim, Júpiter. Ai, não tenho nada quem coloca. Acho que fica até bastante bonito. Fabrício, chama o Júpiter lá, por favor. Júpiter, vem pra cá. Vai lá. Vai lá. Vem, gente. Eu vou só pra eu tirar ele daqui, gente. Porque ele tá me mordendo, esse danado. Vem. Vem que depois eu vou te dar comidinha. Vai lá. Aqui, ó. Vai ficar só um ratinho, ó. Aqui, ó. Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho da minha avó, né? O pessoal tá pedindo antes de nós começar as previsões. Sobre a minha vovó, o seguinte, gente. Ela fez a cirurgia, ocorreu tudo bem, tá? Só que depois, daí o que que aconteceu? Depois, deu um probleminha no coração por conta da cirurgia, que foi muito invasiva. E a minha avó, ela já tinha sofrido vários infartos. Só que a gente tá orando junto. E hoje, ela foi pra casa, a minha avó. E como eu atendi até tarde, eu não consegui ver ela. Mas amanhã eu vou passar a tarde com ela e de noite eu vou atender, tá? E eu agradeço muito as orações. A minha avó tá muito feliz, muito contente. E assim, é tão bom, gente, a gente saber que a gente tem... Pra quem contar, né? Shai, mostra a tua roupa, você está linda. Sim, já vou mostrar pra vocês, tá? E eu agradeço as orações, assim como eu oro com vocês. Vocês também oram por mim, né? Eu queria pedir desculpa pela minha cara de cansada. A minha rotina tá sendo assim, eu vou explicar pra vocês. Eu trabalho até as quatro. Ontem, na verdade, eu fiquei até as quatro e meia da manhã atendendo. Eu atendi muito de madrugada, né? Porque é o único momento que dá. Porque o 24 horas, pra mim, é pouco, tá? Como eu tenho vidência, o espiritual me sopra. E pra ser vidente, tu não precisa, inclusive, nem de baralho, né? Tu não precisa de nada, na verdade. E eu uso porque eu gosto. Mas eu não precisaria. Falar bem sincera com vocês. O que que eu faço? Eu atendo. Eu não consigo acordar cedo. Porque eu durmo, tipo, das cinco da manhã às onze. Então, cinco, seis, sete, oito, nove... Praticamente de quatro a cinco horas. Não durmo muito. Aí eu acordo, né? Fico vendo como é que tá o pai, a mãe, a avó, o irmão, a cunhada e tal. Meu filho, meu marido, enfim. Aí depois, o que que acontece? Eu vou... Eu começo a atender, 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 atender. Faço o instruz pra vocês. Falo sobre os meus e-books. Venho aqui e faço o live. Né? Então, agora aqui é onze e meia. Eu vou tomar banho, né? Passo meu creme, faço minha limpeza de rosto e tal. E aí depois eu começo a atender. Então, eu vou começar a tirar o domingo e o sábado pra mim. Pra mim não adoecer, tá? Mas eu tô muito contente, gente. Eu já vou chamar vocês aqui pra entrar ao vivo, tá? O que que eu fico contente por quê? Esse primeiro grupo, que foi praticamente um teste, né? Que a gente ficou preocupado que não ia dar certo. Teve seis mil vagas preenchidas. E é muito bom. Como é que vai funcionar agora pra entrar na... Lembra que... Assim, ó. Lembra que agora que vocês compraram o e-book Mulheres Vão com as Águias pra poder entrar no grupo. Certo? Agora vocês vão ter outro curso. Que através desse curso, tu vai conseguir vender na internet. E além disso, além de tu conseguir vender na internet e ser afiliada, tu vai entrar dentro da segunda turma. Só que as vagas só vão abrir a partir de semana que vem. Então, eu entendo que tu vai ganhar o curso. Tu vai comprar o curso. Tu vai ganhar de bônus o grupo de um mês. E tu vai ainda conseguir vender pela internet. Que é ser minha afiliada. Nesse curso aí. Então, vai ser muito bom. Porque os meus cursos vendem muito. Muito. Mesmo. Vocês não têm noção. Então, assim... Gente, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Gurias do grupo, façam as atividades, tá? O grupo tá quase acabando. E quando acabar, vai ter um encontro presencial pra vocês ganhar o certificado. Tá? Então, as mulheres dessa primeira turma vão ganhar o certificado. O certificado, tá? O da segunda turma também e tal. Só pra... Vai fazer previsão ou vai vender coisas? Vou vender coisas até quando eu quiser. Porque a live é minha. A live é minha. E eu explico o quanto eu quiser. Sabe por quê? Amada. Porque tem pessoas que precisam entender pra depois não ficar reclamando. Então, eu gostaria que a senhora prestasse atenção. Que eu não sou uma máquina de fazer evidência. Tá? Então, assim, gente. Sobre este book que eu... Essa meditação que eu lancei agora. Eu vou contar um testemunho pra vocês. Que é de se arrepiar os cabelos. Literalmente. Tá? Teve uma pessoa, uma senhora. Tá? Ela comprou. E ela ouviu. Tá? E ela tava esperando a resposta de um cara que iria comprar um... Como se fosse uma terra ou uma fazenda. Mas, assim, é muito dinheiro. Não é um milhão, dois milhões. É muito dinheiro. E ela não sabia se esse cara ia fechar. Porque tava só enrolando ela. E ela disse que não tava acreditando. Mas ela precisaria vender. Porque era de família. E tal, tal, tal. E hoje essa senhora me ligou que ela conseguiu fechar um negócio. Lógico. Não foi o valor que ela pediu. Tá? Ela teve que baixar um bom pouco. Mas, assim, gente... Gente! É um valor inimaginável. E lá vai dar pra fazer várias casas. Talvez eu não sei se ele vai fazer comércio ou o quê. Enfim. Eles venderam, né? Esse casal de senhores venderam. E eles compraram um e-book. A meditação, aliás. Então, quando as pessoas falam mal de mim. Ou falam dos meus produtos. Eu fico louca de faceira. Sabe por quê? Porque tá incomodando gente. É porque, de algum modo, tá fazendo defeito. Teve gente que teve livramento de morte. Pra vocês terem uma ideia. De viagem. Tá? Então, não duvidem. Então, se você quer adquirir essa meditação. Cocriando Fartura. Clica no Instagram aqui. E bora ter a tua. Agora, eu vou fazer algumas visões aqui pra vocês, tá? Eu vou fazer visões pra vocês primeiro. E depois eu faço do Brasil e do mundo. Espírito Santo. Deus poderoso. Deus misericórdia. Senhor, me mostra as vidências. As vidências certeiras. Aqui tem uma pessoa que mora na casa 156. Essa pessoa faz mais ou menos três dias. Que ela tem se sentido tonta, indisposta e com vontade de chorar. Quem é essa pessoa? O espiritual fala que vai dar um livramento pra essa pessoa. Essa pessoa, ela tá ruim. Ela tá se sentindo ansiosa. Ela tá se sentindo nervosa. E ela se sente solitária. Aí tem uma pessoa... Ela foi sair da garagem da casa dela. Bateram nela. Era de manhã cedo. Aí ela pensou assim com ela. Meu Deus. Hum. Como eu sou azarenta. Ela falou. Gente, parece que tá tudo dando errado pra mim. Ela teve esse pensamento na hora que a pessoa bateu no carro dela. Quem é essa pessoa? Aí essa pessoa assim... Nossa, dá tudo errado pra mim. Que coisa. E nesse momento... Onde o aguardo ele tá colheu. Porque tu vai ter que gastar pra arrumar o teu carro. Mas o Espírito Santo de Deus vai te dar o livramento. Tá? Vai ser o valor mínimo do mínimo possível. Aqui tem uma pessoa... Nossa, eu nunca tive uma revelação dessa. Aqui tem uma pessoa... Que ela... Foi... Vai fazer um DNA. Veja bem. E ela tá com medo que dê negativo. Mas o Espiritual fala pra ela que não vai dar negativo. Vai dar positivo. E ela vai me contar esse testemunho. Porque não sei se... Se ela quer o seu universo. Quer que dê positivo. Enfim. Vai dar positivo. Só pra te saber, tá? Tem uma pessoa aqui, ó... Que de tão nervosa que ela é... Por isso que eu tava... Mordendo a minha língua aqui, ó... A minha bochecha. O Espiritual me fez sentir o nervosismo de uma pessoa aqui da live. Ela chega a comer, assim, ó gente... A gente... A... A bochecha. A bochecha dentro dela tá toda mordida, assim, ó... De nervosa. Quem é essa pessoa? O Espiritual vai dar o livramento pra essa pessoa também, tá? Tem uma pessoa aqui, ó... Que eu acho que... Ontem, tá? Ou ela vai comprar hoje. Não sei. Mas é bem recente esse... Essa meditação... Deixa eu só ver o nome dela. Essa meditação... Criando Fartura. Olha só, gente. Essa pessoa... Ela pediu dinheiro emprestado pra alguém. E ela falou... Gente de Deus... Será que isso é verdade? Vou testar. E o Espiritual diz assim pra ela que os celeiros dela vão transbordar. E eu acredito muito na fé. Porque como eu já contei pra vocês, eu tinha muita fé em Deus. E hoje eu tenho tudo que eu tenho. Então essa pessoa, ela vai... Além de devolver o valor... Ela vai ter muito, mas muito além, tá? Aqui tem uma pessoa que vai comprar essa meditação. E ela mora na casa... Olha que número bonito. 999. E o Espiritual fala pra ela... Que ela vai receber um dinheiro inesperado do universo. E quando esse valor chegar... Não é pra ela esquecer que foi a própria espiritualidade que deu pra ela. Aqui tem um casal que ele ou ela comprou... Ou vai comprar essa meditação... Criando Fartura. E eles têm um sonho na vida deles de ter um caminhão. E não sei se... Pra fazer o que... Mas... O Espiritual me fala de um sonho de ter um caminhão. E vai vir essa oportunidade. Exatamente da forma que tem que ser. Aqui tem uma pessoa... Que hoje de tarde... Ela comprou também... A minha meditação... E ela ouviu... E ela começou a chorar. Ela não conseguiu terminar... A meditação. Quem é essa pessoa? O Espiritual fala assim... Que o que tinha na tua vida era tão forte... Mas era tão forte... Que o inimigo... Ele não queria que tu recebesse a tua bênção. Mas tu vai receber. Tu vai? Tu pode acreditar. Tem uma pessoa aqui... Que ela vai através dessa meditação... Criando Fartura... Adquirir a sua casa própria. Inclusive... Gente... A sensação que eu tenho... Tá? É que ela já encaminhou algum tipo de papel... Pra algum lugar... Pra provar... Ou pra... Eu não sei como é que funciona essa questão... Gente... Mas é alguma coisa... Relacionado a documento... E a surpresa vai vir pra ela... De uma forma... Absurda. Gente... Eu quero chamar alguém aqui pra orar. Se vocês quiserem mandar o convite... Tá? Eu vou chamar aqui alguém pra orar comigo... Tá? Eu vou escolher uma pessoa pra orar comigo... Que tá precisando de oração. Lembrando que a gente tem a nossa novena, né? Não sei se ela vai atender... Mas se não eu vou passando pras outras, ok? Oi, oi? Oi. Dá pra me enxergar aí, Deusa? Pode ficar no escuro... Ah! Eu ia dizer... Acende a luz pra não te enxergar. Vamos orar um pouquinho, Deusa? Vamos. Vamos lá. Deusa, me diz uma coisa... Qual que é o teu nome completo... E a tua data de nascimento? Terezinha Marcondo dos Santos... 19 de 12 de 74. Deusa, de onde que tu é? Qual cidade? Nova Cantu, Paraná. Oh! Coisa boa! Quase perto aqui. Vamos lá. Então eu vou pedir pra ti... Fechar os teus olhos... E eu vou orar junto contigo, tá? Essa oração... Praticamente da madrugada, né? Porque já é meia-noite. Vamos lá. Fecha os olhos. Deus Pai de misericórdia... Deus Pai de prosperidade... Senhor bondoso... Senhor maravilhoso... Entra na vida desta pessoa... Que está aqui na live comigo... O Senhor tem me dado autoridade... Senhor... Independente da minha vestimenta... Ou do jeito que eu falo... Do jeito que eu me visto... Eu peço... Através de mim... Que os teus anjos da guarda... Vá ao encontro dessa pessoa... Curando o Senhor... Senhor... Passa o teu bisturi de fogo... Na saúde desta pessoa... Regenera a vida dela... Guarda... Tira toda a ansiedade... Toda a depressão... Senhor... Da planta dos pés... A em cima na cabeça... Dá o livramento... Senhor... Dentro da casa dela... Agora... Senhor... Dá o livramento... Dentro da casa dela... Pelo poder do sangue de Jesus Cristo... Dá o livramento de incêndio... Senhor... Dá o livramento... Porque tu é Deus que vive... Tu é Deus que pode tudo... Senhor... Pelo poder do sangue do cordeiro... Eu elevo agora a minha vibração... Para ir perto dessa irmã... E profetizar a cura... Pelo poder do sangue de Jesus... Deusa... Eu vejo... Faz quanto tempo tu mora nessa casa? Já faz... Dois anos e pouco... Quase três anos... Deus está dando o livramento de incêndio... Tá? Não sei se é nessa casa que tu está... Ou em outra casa... Mas eu via o incêndio... E eu via a tua apavorada... Guria... Não sabendo assim... Tu só sentindo o cheiro... E quando tu ouvir... Está tudo alastrado já... Mas Deus... Ele vai te dar o livramento... Com quem que tu mora? Sozinha... Deus vai te dar um grande livramento de incêndio... Tá? Eu até te sugiro assim... Tu nunca cuidar com água ligada... Cuidar com chuveiro... Sempre... Deus te deu um livramento... Certo? Mas é legal sempre tu observar... E por mais que tu esteja sozinha... Na verdade... Tu não está sozinha... Deus está contigo... E ele vai te dar uma bênção... Ele fala na vida sentimental também... Tá bom? Obrigada... Deus te abençoe... Fica bom... Fica bem... Tá, Deusa? Beijão... Amém... Para desligar é só apertar no xizinho aqui... Tá? Ok... Obrigada... De nada... Gente... Eu vou tentar chamar mais alguém aqui... Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar... Eu estou pegando em ordem... Aqui que está vindo... Tá? Gente... Não briguem comigo... Tá? Que eu estou pegando em ordem... Assim... Do jeito que está vindo... Oi... Oi... Tati... Tudo bem? Oi... Oi... Tati... Deusa... Você está me ouvindo? Tati... Tati... Acho que é para ti... Não... Mas eu não atendi... É sim... Tá? Oi... 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 Deusa... Tudo bem? Olha... Era para ti mesmo... Essa oração... Que alegria... Deusa... Olha só... Vamos fazer uma oração... Porque você foi escolhida... Espero que você receba com o maior amor... Tá? Deusa... Como é que é seu nome completo... E data de nascimento? É... Tatiana Borchert... 5 do 3 de 93... Tá... Deusa... Tu quer que eu ore por alguma causa específica... Ou posso orar o geral? Pode... Geral... Mas eu estou com o meu cachorrinho muito doente... Eu estou bem aflita por ele... Tá... Tá... Como é que é o nome dele? Fred... Fred... Então tá... Fecha os teus olhos... Tá... Tu está com quem aí, Tati? Com a minha mãe... Oi... 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 Eu gostaria que tu ficasse aqui junto... Tá... Eu senti uma energia na tua mãe... Eu vou pedir pra ela ficar aqui... Como é que é o nome dela? Sandra... Tá... Fecha os olhos... Tá... Deus poderoso... Deus de misericórdia... Senhor... Eu abençoo as tuas filhas... Nessa noite... Senhor... Tu pediu pra orar pela mãe dela... Senhor... Estou aqui orando... Pelo cachorrinho também... Pai querido... Pai de misericórdia... Senhor... Quebra toda barreira... Toda magia negra... Toda feitiçaria... Toda bruxaria... Pai... Tu é Deus que vive... Bota tua mãe mais pertinho aqui da câmera... Por favor... Deus poderoso... Abençoa a Sandra... Senhor... O Senhor tá me mostrando aqui... Uma magia feita pra tua mãe... Pra ela adoecer da pele... Pra ela ficar cheia de alergia... Mas o Senhor é Deus... O Senhor é Deus... Pra desfazer essa magia de inveja... Que tem na vida delas... Umas pessoas que sim... Que são prósperas... Que batalham... Que lutam... O Senhor diz... Dia após dia... O Senhor fala assim... Pra Sandra... É que ela tem um coração de ouro... Mas ela precisa cuidar também... Da saúde dela... Que ela vem cuidando das pessoas ao redor... Mas tem esquecido dela... Da saúde dela... Em nome do Senhor Jesus... Eu profetizo agora... Pai... A vitória... A prosperidade... A cura Senhor... Porque a magia feita... Tá atingindo o bichinho... A magia feita... Está atingindo o bichinho... Mas o Senhor é Deus... Para dar o livramento... Senhor abençoa a vida financeira... A vida amorosa... A saúde... Regenera... Pai... E eu sim... Eu empresto o meu espiritual... Para ti Senhor... Fazer a obra... Na vida dessas duas irmãs... Pelo poder do sangue de Jesus... Amém... Deusa... Faz quanto tempo que o teu cachorrinho está doente? Olha... Faz... Uma semana... Eu viajei com ele... E ele... E qual que é o sintoma que ele tem? Ele foi diagnosticado com insuficiência renal... Mas ele está com vômitos... Ele está triste... Ele está... Eu vou te ser bem sincera... Que foi uma magia mandada para tua mãe... Que pegou no bichinho... Tá? E era para ser para tua mãe... Só que assim... Deus nesta noite está quebrando... E vocês vão até se sentir com ânsia de vômito... Com mal estar... Com uma sensação de tontura... Porque toda aquela casca... Coisa ruim que tinha em cima de vocês... Vai passar... Mas eu vou te pedir para te continuar observando o cachorrinho... Porque como foi muito forte o que foi mandado... Os bichinhos captam a energia... Mas a tua mãe inclusive... Ela vai ter um livramento... E ela vai vir me contar depois... Recebam em nome de Jesus... Muito obrigada... Amém... Fiquem bem... E vão me contando depois... Até mais... Tchau... Tchau... Gente... Eu vou escolher mais alguém aqui... Por ordem de chamada... Vamos ver aqui... Quem que está na fila... A Jaque... Vamos ver... Oi Jaque... Tudo bem? Oi... Tudo bem Charlie... Que emoção... Tudo ótimo... Maria... Posso fazer uma oração para ti Deusa... Já estava indo dormir... Bicha ré... Pode ser... Estou aqui orando... Com meu filho... Ó... Ó... Quantos anos tem teu filho? Tenho oito... Mora só vocês ou mora alguém junto? Eu e o esposo... Está deitado ali... Ah... Também já é quase meia-noite... Mas dizem que a oração da meia-noite é mais forte... Verdade... Deusa... Tem alguma causa específica que você quer que eu ore com você? Problema de coluna... E talvez vou fazer uma cirurgia... Na coluna? É... Então tá... Fecha os teus olhos... Tá? Como é que é seu nome mesmo Deus? É Jaqueline, né? É Alexandre da Silva... 30 do 8, 95... Deus poderoso vai encontro da tua filha agora, Senhor... Olha o quanto ela tem clamado, Deus... E pedido, Senhor... Nas noites preocupadas, Senhor... O Senhor já vem falando assim contigo... Não se preocupa... Porque eu sou o dono da vida... Eu sou o dono da restauração... O dono da fartura... O dono de tudo nesse mundo... E é Ele que vai te dar o que você pede... O Senhor fala assim... Que tem energia de... Tu tem familiares que moram perto de você ou não? Posso ser sincera? Vai doer já falar... Mas já sei... Eu não vou falar... Porque o Senhor diz que não é pra mim falar... Mas tu já sabe... Tá? Tu já sabe o que o Senhor está falando contigo há muito tempo... Ele fala que é pra você cuidar da tua família... Marido e filho... Que o resto é resto... O Senhor tem tentado falar contigo por noites... Eu não sei se às vezes tu acordas na madrugada... Enfim... Mas eu vejo que Ele tem tentado falar contigo na madrugada... Ele tem pedido assim pra ti, filha... Foca no teu filho... No teu marido... Na tua casa... Porque você está deixando espíritos obsessores... De outras pessoas... Entra dentro da tua casa e fazia festa... E eu falo assim que Deus... Ele nos dá uma família... Para que a gente possa cuidar... Nossa, eu tô toda arrepiada... Presta atenção assim... O espiritual fala assim pra ti... Que... As lágrimas que você tem derramado dentro da tua casa... Ele tem colhido... Que ele tem visto fardo... Que esse problema na tua coluna... Parece até que emocional... Que não tem Cristo de passar... E que pode levar sim a uma cirurgia... Mas o Senhor fala que o maior médico cirúrgico que tem... Na face da terra é Jesus Cristo... E o Senhor fala que tu ia ter uma alergia na cabeça do nada... Por causa de uma magia feita... Que do nada, guria... Tu ia começar a ter umas coceiras estranhas... E tu ia procurar um dermatologista... E ele ia te dar um diagnóstico assim... Que nada a ver... Mas o Senhor fala pra ti... Que hoje ele quebra... Todo espírito maligno... Que muitas vezes o Senhor me mostra... Você é irada... Você é braba... Porque os espíritos entram... E mostram assim... Um lado teu que você não é... O Senhor fala assim... Ei filha... Tem de bom ânimo... Porque eu sou contigo... Ei filha... Eu te prometi desde quando você era pequena... Do ventre da tua mãe... Que eu ia mudar a sua vida... Onde está a tua fé, mulher de pouca fé... O Senhor fala assim... Que Ele vai te contemplar por esses dias... Eu vejo... Eu vejo um homem... Eu vejo uma assinatura... Alguma coisa sendo beneficiada a teu favor... E o Senhor diz pra ti... Essa noite eu levanto do meu trono... Através dessa jovem... Pra dizer que ainda eu tenho uma obra contigo... E para... Quantos anos tem teu esposo? Tem 29... Fechei a cova muitas vezes... Para o teu marido... E talvez você nem percebeu... Fechei as portas da cadeia... Também pra ele... E você nem percebeu... Muitas ciladas já foi colocado... Mas eu sou Deus que te falo... Que é eu Deus que faço a obra... E não interessa o que as pessoas... Até mesmo da parentela... Podem falar... Eu vou colocar comida na tua mesa... Pra você honrar o meu nome... O Senhor fala que é pra te abrir a Bíblia... Na hora do almoço... Na hora das refeições... Não sei porquê... Ele... O Senhor fala... Leia... Leio para o teu filho... Esse menino aqui... Que tá do teu lado... Ele vai ter um sonho... Tá? Ele vai ter um sonho... Assim... De sonhar... Ou de ser alguma coisa na vida... E Deus vai realizar pra ele... Não sei se ele gosta de fazer alguma coisa... Não sei... Mas ele vai realizar um sonho... E tu vai ver o teu filho honrado... Mas o Senhor fala assim ainda contigo... Não deixa... Não deixa as pessoas opinar na tua vida... Porque eu te dou autoridade... As pessoas podem falar... Nossa... Mas fulano não vai mudar... O ciclano não vai mudar... O Senhor fala que quem constrói... E quem destrói sou eu... Receba as bênçãos do Senhor... Tá? E assim... Eu vejo... A tua avó... Tu tem vó viva, Deusa? Oi? Qual que é a religião dos teus avós... Assim... Da tua avó? A minha avó vivia muito no... Na macumba, né? Meus pais são católicos... É... O espiritual fala que tá quebrando uma magia... Tá? Vinda de vó... De alguma coisa assim... Magia não... Desculpa... Uma coisa hereditária... Vinda de vó... Que não é que seja ruim... Tá? Deus que me livre... Não tô falando mal da religião... Mas é como se tu fosse levar uma linhagem mais de igreja... Não de outras coisas ruins... Não sei se tu me entende... Então o Senhor fala assim... Nessa noite... Que é pra te tirar essa bagagem da tua família... Das tuas costas... Que tu não precisa disso... E o Senhor fala assim... Que Ele vai te levar até uma igreja pequenininha... Que eu não sei qual que é... Pra você fazer a obra... Eu vejo você em cima de um púlpito nessa igreja... Muito humilde... Que pode até crescer... Através das tuas mãos... Então não cesse a tua boca... Não cesse de orar... Deixa que as pessoas pensem que você é louca... O que importa é o que Deus... Jeová... Meu Deus... E Deus fala assim ainda... Pra te ter mais calma com teu filho... Pois você pediu e eu te dei... E você precisa ter paciência... Porque Ele saiu de dentro do teu ventre... Do dentro das tuas entranhas... Tenha calma... Quando teu filho estiver dormindo... Bote as mãos sobre a cabeça dele... E diga assim... Senhor... Proteja o meu filho... Tira todos os carmas hereditários... Eu entrego essa criança nas tuas mãos... E o Senhor fala assim... Que como eu te falei... Que ainda esses dias Ele vai te visitar... E tu vai sentir um cheiro suave e agradável... Ele vai te erguer... Ele fala ainda assim... Eu te trouxe aqui pra te dizer... Cuida da tua saúde também... Não só a coluna... Mas a questão do estômago... Que de tantos nervos que tu tem passado... Tu pode começar a vomitar do nada... Também... Além da dor na coluna e alergia que poderia te dar... Deus está te dando um grande livramento... Amém? Receba em nome de Jesus... E fica aí abençoada, Deusa... Até mais... Fica bem, viu? Muito obrigada... Até mais... Gente, que coisa linda, né? Vou tentar chamar outra pessoa... É tão bom quando Deus fala conosco... Eu até me emociono... Porque... As pessoas acham que é invenção... Que é armado... Mas eu estou fazendo isso pra provar a minha espiritualidade... Aliás, não é pra provar nada mesmo... É pra provar que Deus existe, né? Oi, Tauane... Tudo bem? Oi... Tudo bem, e você? Tava quase indo dormir? Tava... Tava aqui já deitada... Assistindo a live... Todos os dias... Mas você escolheu pra receber uma bênção, certo? Certo... Deusa... Tem alguma causa que tu queira que eu ore? Não... Pode orar em geral... Tá... Com quem você mora? Moro com a minha avó... Com a tua avó... Só com a tua avó? É, assim... Moro... Minha mãe também fica aqui, sabe? Minha avó passa uns problemas de saúde... Pulmonares... Aí minha mãe fica aqui com a gente... Pra ajudar a olhar ela... Deusa... Como é que é o seu nome... Sua data de nascimento? É Tauane... Priscila Eugênio Guedes... 4 do 2 de 92... Tá... Fecha os teus olhos, tá? Tá... Deus... Vá ao encontro deste coração agora... Como flecha, Senhor... Porque de alguma forma ela sabia que Deus ia falar com ela... Ela sabia no inconsciente dela que tinha uma resposta hoje divina... O Senhor fala que tu tá carregando o fardo que não é teu... Que tu tá carregando o fardo... Deixando a tua vida e fazendo pelos outros... Não que no final da vida você não seja recompensada... Mas o Senhor fala... Olha pra você também, mulher... Eu estou contigo agora... Dizendo pra ti que eu vou realizar os teus maiores sonhos... Os teus sonhos impossíveis... Não se sinta sozinho porque eu sou contigo... O Senhor fala que faz muito tempo já que você pisou em uma macumba... E você nem percebeu... E a partir desse momento as tuas energias foram sugadas... Doenças entraram dentro da tua casa... Chega a me dar ansia de vômito, sabe Deus... Porque assim... Tu pisou em uma macumba tão feia... Que a tua vida tá um rebuliço... Assim, ó... É tudo meio termo... Não é nada concretizado... Só que Deus é poderoso... Pra quebrar essa maldição da tua família... Essa macumba que você pisou de certa forma... Quando eu falo pisar... É no âmbito espiritual... O Senhor diz assim, ó... Que dentro de poucos dias... Tu iria estar em um lugar, guria... Iria cair algo em cima da tua cabeça e no teu ombro... Que tu ia ter que ir pro hospital fazer ponto... De tanta raiva que o inimigo tem da tua vida... Por você estar ajudando almas... Por você estar se sacrificando... Mas o Senhor fala assim... Segura só mais um pouquinho a tua cruz... Porque se você não cortar a tua cruz lá na frente... Vai ter um precipício e você não vai conseguir passar... Ele fala que tá tocando na tua vida sentimental... Ele tá tocando na tua saúde também... Porque você talvez, por tantos problemas... Não está vendo o que está acontecendo na tua saúde... E Ele fala das tuas noites... Que tem obsessores na noite que não te deixam em paz... Mas o Senhor vai regenerar o teu sono... O Senhor vai transformar toda a macumba em bênção... E você vai contar o teu testemunho... O Senhor fala que vai recolher uma rosa do jardim da tua família... Mas não é pra te se preocupar... Porque todos nós temos a hora de nascer... De ser criança, adolescente e infelizmente de partir... Porque Deus sabe a hora... E Ele fala que nesta noite o Senhor escreve o teu nome no livro da vida... E diz pra ti não temas... Porque o que você está passando não é nada... Perto da bênção que eu vou te entregar... Muitas vezes dói... Só que às vezes é o nosso destino... E não temos muito o que fazer a não ser orar... O Senhor também pede... Deus atuando de a pé ou de carro? A pé ou de carro? Eu vejo... Eu vou te falar o que eu vejo... Continua com os olhos fechados... Que Deus está me mostrando uma revelação, tá? Eu vejo você caminhando... Em um lugar onde tem mato... Como se fosse um interior... E numa curva... Não sei onde você ia estar... Ia ter um carro vermelho... Que Ele ia dizer assim... Ei moça... Você está indo aonde? Me dá uma informação... E você com seu bom coração... Não iria responder... E esse carro ia te botar dentro do carro... E nunca mais iriam te encontrar... Mas o Senhor fala que guarda a tua vida... Mesmo quando você caminha solitária... Os anjos do Senhor iriam caminhar contigo... Nossa, você tem muita força... Diz o Senhor... Eu estou orgulhosa de você, minha filha... Não tenha raiva... E não se questione... Porque o que eu tenho para te entregar... É muito lindo, guria... Eu vejo Deus a Senhor te entregando algo... No espiritual... Que eu não sei o que é... Mas é algo que vai vir para a tua vida... Que é uma benção exclusiva tua... E o Senhor ainda fala assim... Que é para você cuidar muito com a tua cabeça... Alguma coisa relacionada à cabeça... Não sei se às vezes tu tem dor... Enfim... Mas eu vejo que algum... Tipo como se fosse um tumorzinho... Iria se desenvolver no lado direito da tua cabeça... Por conta do estresse que tu tem passado... E não tem falado para ninguém... E o Senhor fala que vai te dar amigas... Porque você é uma pessoa solitária... Ele fala para ti que vai colocar amigas boas... No teu caminho para te erguer e falar de Deus... O Senhor fala para te falar em pensamento... Senhor... Gratidão... Porque tu me ama, Senhor... Gratidão... Porque eu te amo... E nesta noite ele vai te acolher... De forma magnífica... Receba... Receba... E receba... Que coisa linda, guria... Deus falando contigo... E eu vou te dizer uma coisa assim... Deus está te dando um grande livramento... Porque tu ia ser seguida... E eu não sei se tu tem sonhado ou o quê... Mas Deus parece que Ele está tocando há muito tempo na tua vida... Querendo fazer tu entender os caminhos... Mas talvez pela bagunça da vida tu não está entendendo... Eu... Quando eu orava assim por ti... Eu via como se fosse um... Assim... O Senhor me mostra um quebra-cabeça... Ele está botando tudo bonitinho assim na tua vida... Sabe... Ele está organizando... E Deus fala... Que vai recolher... Alguém da tua família... Mas... Eu estou te falando isso porque o Senhor permite... Para te se preparar... Mas saiba que é destino de cada um... E o que você fez aqui... Vai estar escrito no livro da vida... Deus abençoe... E fica bem... Até mais, guria... Amém... Gente... Eu vou escolher mais um... Que é quase meia-noite... Vamos ver a ordem... Como é que está... Deixa eu ver... Vamos lá... Aqui... Eu estou indo por ordem... Tá, gente... Não é combinado... Só para você saber... Porque tem gente que pensa que é combinado... Oi... Oi... Guria... Tudo bem? Oi... Tudo bem? Deusa... Oi... Como é que é seu nome... Simone... 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 Tu aceita uma oração? Com certeza... Não está... Deusa... Simone do quê? Simone... Com quem é que você mora... Simone... Com a minha mãe... Oi... Ela é super... Oi... Deusa... Tudo bem? Eu nem acredito... Ó... Guria... Fica mais pertinho... Para nós orar pelas duas... Tá... Vamos lá... Tá bom... Vamos lá... Os mistérios de Deus... É lindo... E eu digo assim... Que Deus nos prova a cada dia... E nesses minutos valiosos... Eu quero que você sinta o Espírito Santo de Deus... Feche os olhos com fé... Senhor Deus de misericórdia... Que agora um sopro de alegria invada esse coração tão triste, Senhor... Esse coração que muitas vezes é magoado, Pai... Esse coração que muitas vezes é ferido, Senhor... Ó Deus magnífico... Entra na casa dessas irmãs agora e faz morada, Pai... O Senhor fala para ti, Guria... Assim, ó... Que tu ia desenvolver algo que a gente chama de paralisia facial... Mas o Senhor vai te dar o grande livramento... Porque isso iria ferir muito o teu autoestima... O Senhor fala que tem pessoas que desejam o teu mal... Por muitas vezes você ser mais fechada... Mas é o teu jeito, diz o Senhor... E nesta noite também vai dar um livramento para a sua mãe... De algo relacionado ao coração e à pressão... Ele vai acolher vocês duas com muito amor... O Senhor fala que escolhe vocês nesta noite... Para vocês aumentarem a fé... Porque muitas vezes, em meio à luta... A gente perde a fé... Mas o Senhor, jovem, fala para ti assim, ó... Não tenha medo... O que é teu vai chegar... O que é do homem, o bicho não come... E para cada um de nós, o Senhor tem um designio diferente... Não tenha medo de lutar... Lute por você, pela tua mãe, pela tua família... O espiritual fala assim que ele vai também colocar pessoas agradáveis perto de você... O Senhor fala que você precisa de um abraço do espiritual... E é isso que ele vai trazer para você... Um renovo... E ele também fala assim, ó... Que dentro de 28 dias... Vai vir uma benção financeira... E tu vai me ligar... Tu vai me mandar mensagem contando... E tu vai ver a glória de Deus na tua vida... A partir de hoje, tudo que é teu... Vai vir em tuas mãos... Porque no meio do caminho teve muita sabotagem... Mas o Senhor fala que ele vê tudo... E ele vai te devolver em dobro... Tem uma frase na Bíblia que diz assim... A glória da primeira casa... A glória da segunda casa... Será melhor do que a da primeira... Receba... Amém... Olha, Guria... Deus te ama muito... E eu vejo assim, ó... Que... Eu vou te ser bem sincera... No meio da tua vida... Não sei se tu percebeu... Mas muitas coisas eram para ser e não foi... E Deus vai te abençoar de uma forma... Que tu vai ter orgulho de ter passado o que tu passou de certa forma... Porque senão hoje tu não teria recebido essa benção... E o Senhor fala, inclusive, assim ainda para mim... Que antes de você dormir... É para você ler o Salmo 17... Eu nem sei o que que fala o Salmo 17... Mas eu vou olhar depois, tá? É para você ler... Você e tua mãe... Ou enfim... Você e alguém que está contigo... E o Senhor fala assim, ó... Que não é mais para você andar cabisbaixo... É para você erguer a tua cabeça... Onde tu for... Porque tu é filha do Criador... Gratidão, Deusas... Um beijo... E se sintam abençoadas... Chai... Posso fazer uma pergunta? Claro que pode, Guria... Eu tenho... Eu apareci com um problema muito sério de visão... Que não tem cura... E eu peço... Todo dia a Deus, assim... Que ele me dê essa... Essa benção... Deusa... Me conta um pouco, assim... Porque eu vi algo relacionado ao teu rosto... Como se fosse... Júpiter... Espera aí... Deixa eu colocar o cachorro para lá... Fabrício... Pega o cachorro para lá, por favor... Eu vi assim, ó... Além disso... Lá para frente... Tu desenvolvendo uma paralisia facial... E me diz qual é o nome da doença que tu... Que tu teve, Deusa... No olho... É uma doença da retina... Ela é uma distrofia... O nome dela é Staggart... É uma doença bem rara... E vou te dizer mais, tá... Uma doença rara que iria... Não só pegar a tua visão... Mas ia pegar os músculos... Que nem eu te falei... Te transmitindo paralisia facial... Mas Deus, enquanto eu orava... Ele revelou o teu rosto para mim... Dizendo que ali havia um problema... E Deus fala para ti... Tu confia em Deus? Com certeza... Com certeza... Lembra daquela história do cego? Sim... Ele mandou ele abrir os olhos? Lembro... Ele já me deu numa igreja essa... Exatamente... O chego está todo arrepiado... Tu tem medo? Tu acha que Deus é maior... Deus é menor que os médicos? Não... Com certeza ele é maior... Então... Nessa noite... Ele está assinando o teu veredito... Literalmente... Se você crer... Se você acreditar... Vai acontecer o milagre... Receba... Um beijo... Amém... Um beijo... Amém... Gurias... Deusas do meu coração... Aqui dessas 7 mil pessoas... Pessoal... Eu não vou mais chamar ninguém... Porque já é meia-noite... E olha só... Gente... Deus falava da paralisia facial... Me falava do rosto dela... Isso é para vocês verem a minha evidência... Eu até me emociono... Porque muitas vezes as pessoas duvidam de mim... Muitas vezes as pessoas acham que eu sou... Evidente o que é evidente... Não tem medo de desafio... Médio que é médio... Que vê que tem evidência... Não tem medo de desafio... Gente... Eu vou tirar o casaco aqui... Que chegou a me dar calor... Então assim... O que eu quero dizer para vocês... Que não brinquem com a minha evidência... Não brinquem com a minha evidência... Porque eu sei tudo que me tramam... Eu sei tudo que me fazem... E eu acredito... Tá? Em Deus... Muitas vezes as pessoas olham para a minha aparência... Ah... Olha ali... Tem tatuagem... É maquiada... Não... Não olha para isso... Se tu olhar para isso... Tu não vai receber a tua benção... E ó... Tem muitas coisas que eu revelei ali para essas pessoas... Que só elas sabiam... E não tem como tu ser mentirosa... Falar qualquer coisa... Porque a pessoa vai falar para ti assim... Ô... Não acertou nada... Tá mentindo tudo... Não... Nunca ninguém me falou isso... Porque eu tenho um Deus comigo... E quem duvida de mim é porque tem inveja... Porque não sabe fazer melhor ou fica mentindo... E eu não... Eu tenho Deus e glorifico outras pessoas que também são videntes de verdade... Tá? E por isso que muitas vezes as pessoas querem me derrubar... Querem inventar... Imagina se tem cabimento inventarem que eu dei um golpe numa pessoa... Tá? Inclusive para dizer para vocês... Já vieram me falar que isso foi armação... Então eu tenho tudo... Literalmente tudo gravado aqui... Só esperando a hora certa de lançar para vocês... Mas isso não vem ao caso agora... E sim me armaram... Para me falar isso... Para me incriminar... E eu fiquei muito triste... Mas eu não vou da bola... Eu não vou da bola... Tá? Foram até capazes de pagar pessoas para mentir... E a inveja que tem em cima de mim... Eu transformo tudo em luz... Em amor para a vida de vocês... Tá bom? Gente... Vamos lá então agora... Que eu preciso fazer aqui... Eu vou fazer umas visões aqui... Para o Brasil e para o mundo... Tá? Vamos lá... Já fiz visões para vocês... Já orei... Né? Vamos lá... Que agora eu quero fazer umas visões para o Brasil e para o mundo... Gente... A primeira visão que eu tenho... Veja bem... Vou explicar uma por uma... O que que eu vi, tá? Eu vi um muro... Ai... Chega a me estralar tudo... Eu vi um muro... Tá? Um muro assim... Ó... Onde tinha pessoas nesse muro de um lado... Tentando fugir de algum lugar... E tentando ultrapassar o muro... Eles tentavam ultrapassar esse muro... E eles gritavam muito... Socorro... Socorro... Eu não sei o que eles... Assim... Alguma coisa relacionada ao muro... Algumas pessoas tentando ultrapassar o muro... Ou uma barreira gigante... Que isso vai se perdurar... Podendo até trazer vários desencarnes... Até menos de crianças... Então... Por favor... Oremos... Tá? Gente... Outra visão que eu tive aqui... Ó... Peraí... Há alguma coisa... Se chocando no ar... Não sei explicar se é avião... Se é bomba... Ou o que que é... Mas é assim... Ó... Alguma coisa... Que se choca no ar... E também pode prejudicar... Assim a humanidade... Trazendo... Obstáculos... Isso aí virando notícia... Um hospital... Veja bem... Um hospital... Nesse hospital... Eu vejo... Enfermeiros... Meu cabelo é todo arrepiado... Eu vejo enfermeiras... Correndo... Assim... Correndo de um lado... Para o outro... E... Correndo... Eu não sei se é um incêndio... O que que é gente... Mas é alguma coisa... Que faz as enfermeiras correr... Tentando abrir uma porta... Assim... Ó... Gente... Correndo de cadeira de roda... Então eu peço... Em nome de Jesus... O livramento... Alguma coisa... Gente... Que vai acontecer... Que envolve... Pescadores... Tá... Alguma coisa... Que envolve... Pescadores... Virando notícia... Peraí gente... Alguma coisa... Que envolve... Pescadores... Virando notícia... Uma furdunça... Uma briga... Uma coisa... Que é mais grave... Vizinha assim... Sabe... Novamente... A morte de um ex-político... A morte de um ex-político... Ou de um político... Mas ele não é uma pessoa velha... Ele é uma pessoa... Jovem... De cabelo castanho claro... Aquela jovem... Gente... Agatha Moraes... Sabe o que a gente chama de apêndice? Alguma coisa incomodando ela na barriga... Levando ela às pressas para o hospital... Gente... Eu vejo como se fosse assim... Um transplante... De... De alguma coisa que não é comum... E aí eu vejo o pessoal olhando aquela foto... Daquele transplante... Mas é uma coisa bem pavorosa... Tá? É uma coisa que vai... Que vai virar notícia... Algo que não é legal... Uma briga... Uma briga... Gente... Ó... O que que eu vejo... Uma... Uma... Como que a gente fala? Uma aldeia... Como se fosse indígena... E uma briga... Trazendo muitos mortos... Tá? Então... Por favor... Por favor... Muita proteção... Bah... Gente... Nós vamos ter a morte de uma cantora... Em breve... Tá? E assim... Ó... Vanilde de Olga... Por que que tu me chamou de imbecil... Criatura? Tu tá fazendo o que aqui na live? Te retira daqui... Ó... Criatura... Que Deus... Que a luz de Cristo te queime... Que horror... A gente fazendo previsão aí... A pessoa vem chamar a gente de imbecil... Por favor, né? Me poupe... Imbecil é você... Que tá aqui atrapalhando a visão dos outros... Que é importante... Ai... Agora perdi a visão, gente... O que que eu tava falando mesmo, gente? Ai, que coisa... Agora fugiu a visão... Pera aí... Agora perdi a visão... Ai... Como é que é, gente? O que que eu tava falando... Eu tenho que concluir aquela visão... Ah, tá... Lembrei... O desencarne de uma cantora... Tá? O desencarne de uma cantora... Ela é uma... Uma cantora... Ela é castanha... Tá? Castanha... Isso trazendo... Eu não sei por que que a morte dessa mulher... Vai criar uma revolta... Ó... Eu tô vendo uma visão que me preocupa muito... E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu estou falando... Um avião... Caindo... Eu vejo que vai ter mais de 11, 12 mortes nesse avião... Se tiver mais, gente, me desculpe que eu não tô conseguindo ver... Mas eu vejo isso... E eu acho quase certeza... Pelo que eu vejo... São jogadores de futebol... De algum lugar... E assim, ó... É... É muito sofrimento... É... É... Muito sofrimento... Por isso que eu quero que vocês prestem atenção, gente... Porque tudo que eu falo aqui depois se cumpre... Você sabe... Nos últimos dias eu nem tenho mais colocado previsão acertada... Porque são muitas... Peraí... Ó... A gente vai ter uma... Uma atriz... Ela vai apanhar tanto do marido dela... Que ela pode ser hospitalizada... E depois elas veem a mídia... Contando sobre isso... Meu Deus... A atriz Isis Valverde... Vai passar por um momento... De... Como é que eu posso dizer... De uma grande polêmica... Tá... Então... Cuidado... Ok... Gente... Já é meia-noite e treze... São essas previsões... Um beijo no coração de vocês... E não esqueçam... Tá... De adquirir... Esse mantra... Magnífico... Viu?